gurizada tudo bem com vocês aqui Jorge falando pessoal mais um vídeo aqui do canal faça você mesmo sejam muito bem-vindos hoje pessoal gostaria de falar com você aí que tem o aplicativo meu INSS está com dificuldade aí para poder entrar no aplicativo tá dando algum tipo de erro aí no seu login do aplicativo esse procedimento aqui pode ajudar aí a destravar o seu aplicativo você conseguir fazer o login tá ok caso não consiga pessoal é provável que seja lá no sistema deles lá que esteja congestionado com algum problema e logo eles vão resolver aí o problema tá ok mas você pode tentar esse procedimento aí então que você vai fazer pessoal você vai vir aqui no ícone do meu INSS segurar ele aqui até aparecer este izinho aqui ó que se refere a informações do app tá ok procura aí no seu às vezes dependendo do modelo do celular é um pouquinho diferente mas geralmente aparece esse simbolizinho e o que você tem que fazer é clicar em cima dele pessoal para que ele abra aí nas informações do app aqui pessoal você vai encontrar aí no seu celular a opção forçar parada tá ok vai clicar nela aí forçar parada aqui você pode dar um ok beleza de um ok é provável que ainda não que você não tenha resolvido o problema então que você vai fazer procura e armazenamento no seu aí ó armazenamento e aí o que você vai fazer pessoal clica em armazenamento e aqui pessoal você vai na opção limpar dados tá ok limpar dados procura aí no seu clica em limpar dados aqui vem essa pergunta aqui aqui olha só é importante que você então tenha o seu cpf a sua senha que você cadastrou é no gov.br porque vai pedir lá na hora que você for fazer o login tá ok então você vai dar um ok aqui e beleza pessoal a partir daqui você pode retornar lá no aplicativo agora você retorna aqui no meu INSS e vamos clicar nele aí para ele abrir e você vai clicar nele aí para ele abrir ok veja aí que ele já está abrindo ele abre aqui na página de introdução aqui você pode aqui ir passando as páginas aqui aqui e aqui você vai aceitar aqui ó ó tá ok e agora pessoal aqui você vai clicar aqui entrar com gov tá ok e entrar com gov caso o seu aí seja um serviço que não precise de senha olha só ele tem esses serviços aqui ó tá aqui ó tá mas geralmente as pessoas costumam fazer o login aqui então você vai entrar com gov clicou aí olha só e aqui você vai pôr aqui o seu cpf pessoal clicar em continuar tá ok e depois colocar a sua senha e ver se ele vai fazer o seu login tá ok e aí caso você já tenha feito também o seu cadastro aqui é na conta prata no gov.br aqui ó você pode logar com o seu banco aí qual que você é cadastrou lá é na hora do seu login para você subir para a conta prata então você vai clicar aqui aqui é na na opção login com seu banco vai ver aí qual que é o seu banco tá ok para você conseguir também fazer o login tá ok beleza pessoal espero que tenha ajudado aí se ajudou você não se esquece de se inscrever no canal deixe seu like tá ok para dar aquela força beleza compartilha e se você encontrou um outro jeito aí de resolver o seu problema aí no meu INSS que não estava entrando você compartilha aí deixa nos comentários para ajudar outras pessoas também pessoal beleza valeu pessoal até o próximo vídeo tchau tchau